É um espetáculo da natureza. Bonito de se ver, mas assusta. Eita, como o mundo está até preto. Essa nuvem de poeira se formou em uma lavoura na região de Serranópolis, no sudoeste goiano. E pode ser que nos próximos dias esse poeirão brabo apareça em Goiânia também. Nós podemos esperar ir para a região sul, sudoeste, sim, essa possibilidade. Por quê? O terreno em volta dos municípios, áreas abertas, elas estão sem cobertura vegetal, mas área de plantio. Então tem muito material, muita poeira solta. E essas rajadas de ventos consecutivas levantam, sim, e jogam em toda a atmosfera essa poeira. A chuva de primavera até agora não pintou. As roupas para curtir o tempinho que o goiano tanto gosta ainda estão na prateleira. E sem data para sair. É, o clima em Goiânia está coisa de doido, meu amigo. Esse tempo seco, quente, é, a gente pena, viu? Estamos aqui no centro, olha só, todo mundo esperando aquela chuvinha para dar uma amenizada no clima. Mas aí o que vem, igual semana passada, lá para quinta-feira, o tempo vai dando uma fechadinha, começa a correr um ventinho e quando a gente vê, um pé de vento maluco. E aí as pessoas fazem o quê? Olha só, o pessoal sai na rua, todo mundo caçando uma sombra. Os mais espertos levam aquela sombrinha, né? E aí tem gente que já está, inclusive, se preparando, comprando o guarda-chuva. Olha aqui no centro, aqui mesmo a moça está, ó. Está com o guarda-chuva aqui. Não cai demais, né? E aí, está vendendo muito? Graças a Deus, está vendendo muito sim. Quanto que é um guarda-chuva desse aí? Ele está saindo a partir de R$ 25,00, né? E assim, é R$ 25,00 que você vai ter aí, você cuidar há bastante tempo e vai proteger, né? Aí serve, agora, nesse momento aqui, serve como guarda-sol. E aí, quando a chuva chegar e ela pode pintar aí no fim de semana, serve como guarda-chuva. Tem uma frente fria que está deslocando o sul do país e ela vai subir. Então, para o final de semana, a gente já tem uma mudança mais significativa. Então, nós estamos na expectativa que essa frente fria espalhe umidade aqui e nós tenhamos aqueles sistemas convectivos.